Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. Importante dizer que antes dessa transmissão, todas as medidas sanitárias foram tomadas. O Empresários em Destaque é um programa parceiro da Nível Cashback. Opa! Vou pagar com o Nível Cashback. Obrigado. Com a Nível Cashback é assim. Você faz as suas compras, ganha cashback e quer dinheiro de volta na hora. Com ele você pode recarregar o seu celular, pagar boleto e quem sabe até fazer uma viagem no final do ano. Usá-lo quando e como quiser. Clique no link, baixe o aplicativo e conheça nossas lojas parceiras. Nível Cashback é muito melhor do que desconto. Não é cupom e nem é de vez em quando. É dinheiro a toda compra para você usar quando e como quiser. Para conhecer mais, você pode mandar um WhatsApp no número 97402-1168. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre o mercado de eventos. E quem está aqui conosco para conversar e aprofundar o assunto é a empresária Vera Filipim. A quem desde já eu quero aqui dar as boas-vindas. Vera, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui. Obrigado, viu? Obrigada. Boa tarde. Queria agradecer também pelo convite e espero aí poder retribuir todo esse carinho. Ah, maravilha. Vera, eu queria começar falando, conversando com você, associando no mercado de eventos a questão da inovação, que seguramente foi um dos mercados mais atingidos com o surgimento, o aparecimento da pandemia. Você, como uma empresária do ramo há muitos anos, como é que você aconselha, ou mesmo como você compartilha as suas experiências, quando nós falamos de inovação no mercado de eventos? Bem, Anderson, como você mesmo disse, eu já estou há alguns anos aí no mercado, né? Eu venho já de uma realidade dentro de um ambiente corporativo, eu já atuava sem perceber na área de marketing já dentro de eventos. Então, quando eu assumi esse lado de como profissional, eu já comecei a me reinventar pelo fato de eu mudar de estado, de cultura. Então, todas as vezes que eu tinha que fazer uma mudança, eu tinha que fazer essa readequação dentro do mercado. Aí eu vim para Campinas e comecei a atuar como assessora e decoração. Então, eu já comecei a me reinventar através da mudança. Então, eu penso assim, dentro desse mercado, não só a pandemia, mas para você se manter, para você se atualizar, você tem que se reinventar sempre. A pandemia só nos forçou um pouco mais. Por ser um mercado que emprega muita gente, né? Então, dentro, mesmo você não tendo passado pela pandemia, mas atuando dentro do seu setor, seja de decoração, seja na parte de buffet, você tem que jogar em todas as frentes. Então, quando aparece qualquer obstáculo, você tem que estar preparado para poder fazer essa mudança, esse reequilíbrio. Então, como é que isso na minha vida afetou? Pelo fato de eu já ter atuado como decoradora e também na área do buffet, a gente... A nossa saída foi abrir uma loja, uma rotisseria, onde a gente pudesse unir, que é o nome da minha empresa, que já tem esse propósito, da união, de unir pessoas, de unir habilidades. E nós, com a abertura da loja, a gente começou a servir os cardápios que a gente já oferecia no buffet, ou seja, as massas. E também atender o nosso público ali. Então, já foi uma maneira da gente se reinventar. Então, eu penso assim, que para tudo o que você faz, se você tiver mais de uma habilidade, você consegue se reequilibrando. Como a gente esperava, o mundo inteiro esperava que o Covid fosse uma coisa rápida, o que aconteceu? A gente perdeu muito, muito com isso. Funcionários, pessoas da área de florista, eles próprios já se ocuparam de outros cargos dentro das habilidades que ele tinha. Então, o florista foi para uma chácara, que é o caso do meu hoje, né? O produtor de flor está produzindo outro tipo de... No caso, legumes, enfim, hortaliças para sobreviver. Então, você pode ver que dentro daquilo que ele já fazia, ele conseguiu arrumar uma maneira de se reinventar. E foi isso que eu fiz. Dentro do buffet, a gente com a roteceria fortaleceu o cardápio do buffet, oferecendo até para os clientes que já fizeram eventos com a gente e que elogiavam os pratos, né? E eles passaram a comprar na loja. Reduziram os eventos? Reduziram em números, mas não reduziram os sonhos. Então, a gente só está prorrogando, né? Esperando aí que tudo isso passe, que a gente possa voltar à ativa. Gostei muito do que você falou quando você coloca dentro de uma questão o parâmetro do tempo, né? Existiu uma expectativa de um determinado tempo, porém, ela foi prorrogada e muito se comparado com essa primeira expectativa. Com essa mudança de cenário, Ô Vera, como é que você acha que ela vai impactar quando efetivamente nós conseguirmos implantar os projetos de evento presencialmente? Não na condição de 2019, que parece que é desesperançoso falar isso, mas dentro de uma certa condição razoável para a execução deles? Olha, você quer dizer o formato, como ele vai voltar, né? A gente já entendeu que ele não... Existe um novo normal, que é o que todo mundo está falando. Então, assim, o número vai reduzir muito... De pessoas no evento ou de eventos? O número de convidados, não. O de eventos, eu acho que não. Pelo contrário, eu acredito que essa ânsia que as pessoas têm de sair de dentro do casulo, de respirar, de festejar, de sorrir, porque o evento nada mais é do que levar alegria para as pessoas. E todo tipo de evento leva alegria, o musical, o esportivo, o evento social, o corporativo, porque une os funcionários da empresa. Então, eu acho que eles vão aumentar. O que está acontecendo, inclusive pelo fato de você reduzir o número de pessoas, você vai ter que fazer mais eventos. Então, no corporativo, vamos citar o corporativo aqui. Eu acredito, porque eu atuei na área de decoração e de buffet no corporativo, mas também participei. Se você tinha uma programação de 100 pessoas no workshop, você vai passar 30, então você vai fazer no mínimo 3. Então, isso vai dar uma alavancada para quem trabalha no buffet, quem trabalha na decoração. Então, assim, eu tenho muita esperança que esse novo modelo, ainda que reduzido, possa trazer de volta essas pessoas que ficaram perdidas no mercado. Porque eu, para mim, eu vou te ser sincera, eu sei que é cruel, porque a gente teve muita perda, mas para o meu perfil de atendimento, se encaixou perfeitamente, porque eu faço tudo muito personalizado. E quando reduz o número de pessoas, você consegue estar mais próximo do seu cliente. Então, a gente tem que ter um outro olhar. Não, assim, desistir, ah, eu vou abandonar porque não tem mais os grandes eventos. Não, você só tem que ter um olhar diferente para o seu cliente, que eu acho que é aí que está jogada. E quem tiver esse olhar vai se manter no mercado. Ô, Vera, você sabe que você coloca uma questão aqui muito interessante, que eu estava pensando enquanto você estava discursando. Alguns eventos são possíveis. Você fazer uma divisão, né? Você pega um evento, em vez de fazer um, você faz três. Agora, e aqueles que nós não conseguimos fazer isso, como é o caso, por exemplo, dos casamentos, né? Um casal não vai repetir a festa por três vezes. Mas o número de convidados será reduzido e, portanto, talvez mais selecionado? Talvez vai ficar um evento mais intimista? É essa, mais ou menos, a previsão que vocês estão aguardando? Isso. É isso mesmo que é aí que eu queria chegar. Eu sempre... O meu slogan já é esse, né? Grandes eventos são feitos de pequenos detalhes e rostos felizes. Então, os pequenos detalhes são vistos em pequenos eventos. Porque quando você faz uma coisa muito grandiosa, não que isso não seja bacana. É bacana você festejar com seus amigos. Mas talvez você não consiga estar tão próximo do seu próximo, do seu pai, da sua mãe. Porque até os pais acabam se preocupando ali em recepcionar os convidados. Os eventos mais intimistas, que são esses que estão acontecendo, você tem um outro olhar para a sua família, para o seu irmão. Então, assim, eu acredito, realmente, voltando lá no que a gente tinha falado, que diminuir o número de pessoas vai unir mais as pessoas. Você vai conseguir estar mais próximo do seu convidado. Hoje, o que a gente tem de informação é que tem essa portaria que está limitando a 30% do número de participantes. O que é bacana. Então, os noivos não estão deixando de sonhar. Até o investimento deles continua o mesmo. Eles só melhoraram. Então, assim, no buffet, por exemplo, não digo na decoração. Porque a decoração tem pontos dela que independe do número de convidados. Por exemplo, uma mesa de bolo. Se você tiver mil pessoas, se você tiver 10, a mesa de bolo está ali. Mas o número de mesas para convidados, o DJ, o som. Então, tem muita coisa por trás que emprega muita gente. A gente não pode negar. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão melhorando a qualidade do cardápio, conseguindo investir mais na bebida. Ele conhece um pouco mais o convidado. Quando você tem um evento grande, você tem um amigo, mas você não sabe o que efetivamente seu amigo gosta de beber. O amigo do seu noivo e o vice-versa. Quando você tem um evento reduzido, você conhece o seu convidado. Você prepara aquilo como uma recepção na sua casa. Olha que legal. Você convida uma pessoa para a sua casa, o que você faz? Eu falo sempre isso para os noivos. A decoração do seu evento é a sua roupa. É a decoração da sua casa. Então, imagina que você está recebendo alguém. Então, você tem que ser a sua casa. Tem que ser a sua cara. Já o cardápio, ele tem que ser para o seu convidado. Porque você vai servir algo que ele goste. Quando você reduz o número de convidados, você conhece até isso. Você consegue, através do seu cardápio, acarinhar o seu pai, o seu sogro, o seu irmão, o seu padrinho. E aí vai, entendeu? Vera, deixa eu aproveitar e contextualizar aqui um outro formato. que eu gostaria muito de saber e que eu ainda não tive a oportunidade de conversar com nenhum dos convidados que são do ramo de evento. As formaturas, como é que você acha que elas vão se reconfigurar? Levando em consideração que cada sala tem mais ou menos, na média, 30, 40 alunos e tal. As formaturas, como é que você pensa que elas vão se comportar? Olha, Anderson, eu não gosto de discursar muito por um nicho que eu não tenho tanta habilidade. Mas eu imagino, porque eu não atendo formatura, tá? Eu imagino, através da vivência até da minha família, que isso vai ter uma mudança radical mesmo, que provavelmente, tá? Isso é uma suposição que eu estou fazendo pela leitura dos outros tipos de evento, que eles vão ser mais individuais, mais sala. E até nisso eu acho bacana. Eu tive a formatura do meu filho com 4 mil pessoas, eu não consegui ouvir o nome do meu filho. Você vê onde eu quero chegar? Que o íntimo, o intimista, isso tudo aproxima as pessoas. E se você fizer uma formatura para uma sala, certamente, você vai ouvir o nome do seu filho na hora de receber o diploma, que é o orgulho maior de um pai. Você vai conseguir compartilhar uma dança, uma valsa e tirar uma foto, porque você não consegue nem chegar até ali. Então, eu imagino que o desenho vá se manter como estão os outros eventos, tá? Como estão os casamentos sendo reduzidos, as renovações de votos, as festas de 15 anos. Eu espero, realmente, que depois de toda essa catástrofe que a gente está vivendo, em virtude da parte da saúde, que não dá para negar, que melhore o perfil dos eventos. Que eles tenham mais qualidade, que as pessoas consigam melhorar, tanto no atendimento, quanto também como convidado. Agora, eu queria que você aqui, antes da gente até ir para o intervalo comercial, a expectativa de retomada que vocês, organizadores de eventos, estão aí nutrindo, é para 2022 ou ainda, talvez, segundo semestre, mais para o final desse ano? Olha, a gente está bem esperançoso que isso aconteça a partir de outubro, porque a gente está dimensionando aí pela vacina. Mas os noivos ainda estão mais resistentes. Eles estão puxando. Quem está conseguindo, porque também tem esse problema de agenda, de conciliar agenda, para o segundo semestre de 2022. A gente percebe que eles respiram mais aliviados quando conseguem a agenda de todos os fornecedores, né? Porque também isso é mais complicado. Quando tem muito fornecedor, de você conciliar as agendas. Eu tenho o evento de 2019 que já está indo para 2022. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Vera Filipim sobre o mercado de eventos. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. A gente volta na sequência. Um minutinho só e a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. E até com Contabilidade. Para nós, cada cliente é único. Exclusivo como você. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar. Empresários em Destaque. Você está assistindo aqui o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira está discutindo o mercado de eventos. E quem está conversando conosco é a empresária campineira Vera Filipe. Ô Vera, eu quero aproveitar esse segundo bloco do programa e discutir uma questão que ela tem uma relação muito próxima com o que você estava dizendo no primeiro bloco. Que é a questão do atendimento. Nós falamos, contextualizamos a questão dos números, a questão da praticidade, a questão das novas configurações. Porém, eu queria saber, no seu entendimento, se existirá uma questão de mudança no atendimento dos convidados quando nós estamos falando dessas novas reconfigurações do mercado de eventos. Bom, é um assunto que eu adoro falar, até porque eu acho que isso vai fortalecer e espero que fortaleça a minha empresa, porque eu sempre foquei nisso. O meu atendimento sempre foi personalizar. O termo personalizar, para mim, é assim, é você conhecer, como eu falei, as pessoas que vão estar envolvidas no seu evento. Então, independente, eu não faço assessoria, mas eu sempre troco uma figurinha com as assessoras hoje, que são parceiras incríveis que eu tenho. Como que é o casal? Como são os convidados? Então, eu preparo, quando eu consigo atender os dois segmentos, que é a decoração, que é a minha profissão oficial, e gastronomia, que é a paixão. Eu não sou formada em gastronomia, mas sou apaixonada. Eu tento entender, até a cor que ela gosta, o perfil, eu não abro mão de conhecer a pessoa, e não só virtual, mas como presencial, para eu conseguir avaliar o que eu vou oferecer. Isso, para mim, é personalizar. Então, o que eu faço? Eu entendo o perfil do convidado, se tem alguém que tem alguma intolerância. Isso não foi a pandemia, não foi a invenção. Eu já faço isso há anos. Então, o que eu personalizo no seu cardápio? Eu não tenho um cardápio pronto, se você me procurar hoje. Eu vou montar um cardápio, você vai dizer, eu fui no evento de um amigo, amei aquele risoto. Os convidados do seu amigo serão os mesmos do seu evento? Não. Então, o seu cardápio tem que ser diferente. Você gostou? Por conta de vários ingredientes que foram utilizados para chegar no cardápio dele. Aí, eu estudo o seu convidado, o seu tempo de evento, o clima do seu casamento, se vai estar frio, se não vai. Para poder elaborar o seu cardápio, monto uma degustação e, a partir daí, eu elaboro o seu cardápio. Isso é personalizar. Então, assim, para mim, isso não mudou muito. E agora, eu vou solidificar. Porque como é o que o mercado está pedindo, né? Porque você diminuiu os eventos, então você conhece. Então, assim, o meu foco é esse. Isso, para mim, tem um nome. Excelência. Para você atender com excelência, você não pode focar só em mandar e quanto você vai receber. Você tem que entender todo o perfil do evento. Porque assim, você se aproxima do seu convidado, do seu cliente, perdão. Eu não abro mão de estar presente no evento. O meu olhar, como dizem que é meio de águia, eu olho até, assim, o semblante da pessoa que está apreciando aquele prato. Para ver se, de fato, eu consegui atingir meu objetivo. E quando eu vejo alegria, felicidade, um elogio, aquilo é meu pagamento. Entendeu? Então, esse lado de personalizar, eu acho que é uma dica que eu dou. Se tiver alguém me ouvindo e que quer focar em algum ponto para melhorar, é ter essa excelência, é ter esse olhar, é personalizar em tudo o que ele puder. Até no lacinho que está ali. Que são detalhes, detalhes para muita gente. Mas dentro de cada evento, pode estar o seu próximo cliente. Ô Vera, você traz um conceito, inclusive, que eu queria que você aprofundasse. Me parece, na sua fala, que você traz o conceito da produção de um evento como um conceito artesanal. E aí, eu queria primeiro saber se é isso mesmo e aprofundar essa questão. E outra questão que eu queria aproveitar e colocar, você é uma pessoa que já teve a possibilidade de morar em diversos locais, tanto do estado de São Paulo, até mesmo do Brasil. Esse seu conhecimento de relacionamento com outras pessoas, de outras culturas, dentro desse país continental que é o Brasil, isso também te ajuda na hora de formatar um projeto, levando em consideração as configurações individuais de cada casal, se for o evento social, mas também de empresas ou mesmo esportivo, que eu sei que também você atua. Como que esses elementos te ajudam na construção do seu trabalho? Muito. Muito. Eu uso a experiência que eu tive como convidada. Sim. Porque eu tive... Frequentou muito, né? Frequentei alguns, por conta do meu marido, que trabalhou na área corporativa. E quando eu conheço os hábitos regionais, isso me favorece muito. E se eu não conheço, eu vou atrás do conhecimento. Para eu formular, eu pergunto se eu sei que... Por exemplo, eu atendi um casal que os noivos moravam em Dubai. E a mãe organizou o evento aqui e eu ajudei. E os convidados eram? Vieram, acho que só três de lá. E a primeira pergunta, vamos servir pratos árabes? Eu falei, nem pensar. Eles têm o que é de melhor lá. Se eu preciso estar além deles, entendeu? E outra, é o que eles consomem todo dia. Então, a gente tem que fazer o contrário. Se ele está aqui no Brasil, ele vai querer... E assim, bingo! Ele queria tudo. Tudo que tinha no Brasil. Porque lá, ele já estava habituado a consumir aquilo. E fora que eu teria que fazer um melhor. E a gente não tem acesso aos ingredientes que eles têm lá, né? E a gente foi pela linha de personalizar Brasil. De levar a música brasileira. De levar os pratos brasileiros. E a gente agradou. Principalmente ao noivo, né? Então, assim, quando eu não tenho conhecimento, só reforçando, eu procuro. E hoje a gente tem ferramentas que ajudam a gente, né? Então, é muito simples de você... Principalmente porque a gente está num estado onde tem muitas imigrantes. Se você consegue se informar e chegar a um prato que você possa atender. Mas eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu volto a bater na tecla. Personalize. Conheça o convidado do seu cliente. Porque isso é uma maneira de você ser mais assertiva. Claro que a gente não vai acertar 100%. Procure atingir o vegetariano, como a gente faz tanto na roteceria quanto no buffet. O vegano, como eu já fiz um casamento 100% vegano. Foi um desafio pra gente. Mas a gente cumpriu. Então, assim, procure entender se tem alguém com alguma alimentação. E só uma citação que eu acho bacana também. Não só o convidado, o seu cliente. Eu atendi clientes que degustaram o meu cardápio. Mas quando viram... Nossa, eu não gosto disso. Aquilo foi um banho de água fria pra mim. Mas como assim? Ela falou, porque eu adoro arroz, batata frita e carne. A noiva. Mas os meus... Eu falei, seus convidados gostam de tudo. Ela fechou o melhor cardápio que eu tinha. No dia do casamento, eu pra surpreendê-la. Que eu acho que você tem que surpreender o seu cliente e agradá-lo, né? Eu levei na hora que ela estava num break lá entre cerimônia e festa. O que eu fiz? Um dos garçons, né? Montou um prato de arroz, batata frita e bife. E a gente levou pra ela um mignon ali. Então, o sorriso dela veio daqui e aqui, entendeu? O que pra muitas pessoas poderia dizer, Nossa, tá fazendo um mega cardápio e vai servir arroz e batata frita? Mas era o que a minha cliente queria. Entendeu? Então, eu acho assim, esse olhar atento aos detalhes. Sempre ficar, assim, de orelha. O que é que o seu cliente está comentando ali na degustação? O que é o prato? Você não precisa, por exemplo, servir pro evento todo. Mas você vai encontrar o momento de mostrar a sua excelência. É fazendo esse atendimento personalizado. Ô Vera, se eu for conectar o início da sua fala, no início da entrevista, parece, pelo que você apresenta, que o mercado pós-pandemia vai favorecer demais quem busca essa personalização no evento. A minha leitura está errada ou é isso mesmo? Eu creio que sim e tomara que sim, né? Porque é uma área que eu adoro atuar, né? Porque facilita muito, né? Vai facilitar demais. E eu acho que é esse o caminho, né? Porque reduzindo as pessoas, eu acho que a exigência também vai ser maior. Porque se engana quem pensa que um evento menor, ele te dá menos trabalho. Ao contrário, é ali que vai aparecer qualquer coisa que você fizer de errado. Então, você tem que ser mais perfeito ainda. Porque ali na multidão, se quebrar um copo, o que está do outro lado não vê. Então, você tem que ter um bom garçom, um bom profissional. Pensar em tudo. Até na hora que você vai colocar na parte da decoração, onde você vai pôr o vaso, se tem acesso. Então, isso que é você personalizar, é ter carinho, ter cuidado. Então, isso vai se fortalecer. E quem não estiver preparado, fica para trás. Eu já iria te perguntar, mas você contextualiza de uma forma ainda mais pertinente para eu te fazer essa pergunta agora. Questão de mão de obra, Vera. Os profissionais, os empresários, terão que ter um cuidado redobrado agora com esse novo contexto, na hora da contratação dos profissionais? Sim. Na verdade, sempre tem que ter, né? Sim, mas agora mais. Mais ainda. Eu seleciono muito bem quem vai estar comigo. Eu escolho muito bem se vai ter uma bebida diferenciada. Aquele garçom tem que estar preparado para poder servir um vinho, um uísque. Então, assim, a forma como ele segura, como ele se comporta, tudo isso vai aparecer mais. Entendeu? É muito diferente de um evento grande. Então, a mão de obra especializada vai ter um valor maior. Isso não tenho dúvida. Na decoração também. Só que a decoração você entrega ela com o tempo antes se você não tem contato com o convidado. Mas o decorador tem que ter o cuidado, o olhar de onde ele está pondo até a vela. Eu tenho esse cuidado de não colocar uma vela à frente de uma mesa de doce onde o doce está atrás. Porque o convidado vai fazer isso, ele pode se queimar. Pelo menos eu nunca ouvi ninguém falando isso, mas certamente eles também têm essa preocupação. Então, você tem que ter mais cuidado. Vai ser tudo muito mais controlado. O olhar do empresário, enfim, de quem estiver geranciando aquele evento, vai ter que ser um olhar mais de águia, como eu falo. Ah, que bacana, que bacana. Ô, Vera, nós já estamos encaminhando já para o final da nossa conversa. Quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença, de ter vindo de Campinas para nos atender aqui. Muito obrigado mesmo. E eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso. E aproveite também, se quiser deixar aí as suas redes sociais, os seus contatos, fique absolutamente à vontade. Bom, agradecer mais uma vez. E o que eu quero deixar, sim, que eu estou na torcida para que todo esse mercado se volte, se restabeleça, e que essas pessoas que estão aí esperando por uma oportunidade, um lugar ao sol, né? Que elas consigam também se encaixar aí nesse novo normal. E espero ter contribuído aí, né? Muito. Para as pessoas que estão ouvindo. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, eu aprendi que a gente soma dividindo, né? Então, eu não tenho problema nenhum em passar, em dar dica, em indicar fornecedor. O meu contato é Campinas, né? É 19, é 9, 9, 1, 13, 7, 1, 9, 1, 9, 9, 1, 13, 7, 1, 9, 1. O meu Instagram é arroba unabifedecor e arroba unacom dois n's, rotisseria. Qualquer um dos Instagrams, no direct, pode me chamar, tá bom? Que eu terei prazer em responder se ficou alguma coisa aí meio na dúvida. Maravilha. Vera, obrigado mais uma vez. Saúde e paz. Deus abençoe sempre. A todos. Obrigada, Anderson. Sucesso pra você. Amém. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço pra você. E até mais.